Música Imagina assistir a um filme assim, sem ver com um olho. Agora, pense em como é fazer isso sem enxergar qualquer coisa. O que é a audiodescrição? A audiodescrição é um recurso de acessibilidade que amplia o entendimento das pessoas com deficiência visual em espetáculos culturais. Então, tudo isso, Yuri, por meio da informação sonora. Nós selecionamos toda a informação que precisa ser transformada, a informação visual que precisa ser transformada em verbal, elaboramos um roteiro e em alguns espetáculos essa audiodescrição é feita ao vivo e, por exemplo, num filme, num programa de televisão, num documentário, isso poderá ser gravado. A professora Lívia, que possui doutorado em inclusão de pessoas com deficiência, conta ainda que há toda uma técnica para criar obras audiodescritas. O primeiro passo é você conhecer aquilo que vai ser audiodescrito, o espetáculo, o gênero de espetáculo. Então, você vai fazer um mergulho conhecendo sinopse, personagens, assistindo muitas vezes. Quando é um filme, a gente assiste muitas vezes e aí elabora um roteiro de audiodescrição com todas as informações, então, visuais. Esses audiodescritores da Vivo, eles já fizeram um curso para aprender como fazer a audiodescrição e o meu papel nesse processo é preparar o roteiro. Para isso, eu preciso assistir os ensaios, muitos ensaios. Um exemplo de obra que pode ter audiodescrição é uma ópera. Essa aí aconteceu no Teatro São Pedro, no centro de São Paulo. Nós temos sempre dois audiodescritores dentro da cabine. E as pessoas com deficiência visual, elas ficam com o mesmo equipamento da tradução simultânea, que são os receptores e os fones de ouvido. Esta cabine foi construída especialmente para o Teatro São Pedro, porque a cabine, normalmente, de audiodescrição, ela tem um tamanho padrão. Entretanto, como o Teatro São Pedro, ele é tombado pelo patrimônio histórico, a cabine, na medida padrão, não cabia em lugar nenhum. A Rede Saci, da USP, trabalha pela inclusão de pessoas deficientes. Essa aí é a sua coordenadora, Ana Maria Barbosa, e ela dá uma opinião sobre a audiodescrição. Ela não é boa, ela é essencial, é um instrumento muito importante de inclusão. Ela faz com que as pessoas que não enxerguem possam aproveitar todos os eventos. O filme que ela vai assistir, a peça de teatro, o show, a novela da televisão. Então, por quê? Normalmente, a pessoa cega ou com baixa visão, ela depende que alguém esteja explicando para ela o que está acontecendo. A Juscelene Braga perdeu a visão com cinco anos de idade e tem bastante contato com obras audiodescritas. Eu acompanho o projeto que a Vivo tem com as peças de teatro, desde o começo. Então, todas as peças que tem, eu assisto. Já fui a quase todas as óperas. Já também assisti filmes, tanto no cinema como em casa, que alguns DVDs agora também têm o recurso. E bastante coisa, simplesmente fantástico. Você poder enxergar através dos ouvidos. Já era para a gente ter esse recurso aqui no Brasil há muito tempo. E simplesmente por questões políticas, hoje a gente não tem nada que atenda. Se eu puder pedir alguma coisa, eu pediria isso para as empresas, as redes de televisão, o ministro da comunicação, começar a se imaginar na condição onde você é privado de um sentido, mas que se você tiver um pouquinho de boa vontade, você consegue melhorar essa condição. A versão áudio descrita dessa matéria está disponível em youtube.com.br user.tvusponline Yuri Gonzaga para a TV USP.